Oi gente, tudo? Hoje é dia de vídeo montação, Ale, daquela geral. Estamos num clima meio desército, guerra, não sei. Tá calor. Eu perguntei pra Ale, será que eu não vou passar calor? Ele falou, claro que não, eu passo no calor. Vamos começar então o look. Eu só prendi o cabelo porque eu estava com preguiça de encher ele de produto pra ele ficar alto, né? E é aquele rabinho que eu tinha mostrado pra vocês no vídeo do corte, que era o jeito que dá pra prender também. Eu tô usando o batom Jana Makeup pra ter blogs, tá? E eu tô com um brinco pequenininho. Eu tô com aquela gargantilha que parece de metal, mas é molinha, da Moça Biju, que é aquela loja de 10 anos. E aí, aqui eu tô com um cropped bem antigo da Renner, sem sutiã, que agora é vida, não é mesmo? Aí descendo aqui também tô com uma calça de promoção da Renner, que tem o joelho, já veio assim. E eu tô com essa camisa aqui, é da Sayashi, o look inteiro é da Renner. Volta pra camisa, amor, não tem problema. Tá amarradinho aqui porque eu acho que não vou precisar usar, só pra compor o look mesmo. Pode descer. Na verdade, era melhor nem descer, né? Eu tô com esse coturno da Cravo e Canela que tá mais ferrado, impossível. E sujo também, porque, né? Feriado, não sou obrigada. E esse é o meu look. Tô passando calor, tô passando calor. Isso aqui eu não tinha nenhum sapato aberto que combinasse com a roupa. Então, esse é o meu look que vocês acharam. Eu achei bem gracinha, por mais que eu esteja passando calor. Conta pras amigas aqui embaixo o que vocês acharam. Nossa, agora tá vindo assim, ó, um zilhão de carros. Não esquece de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Beijo e até o próximo vídeo, gente. Tchau!